Estou aqui em Belo Horizonte hoje, visitando um grande amigo, o deputado MD Madeira, pessoa que eu já tenho contato há algum tempo e que eu tenho um carinho muito grande, porque é um homem simples, um homem criado na roça, e eu identifico muito com ele, que tem lutado também, que tem uma história muito bonita com o Nepomuceno, de muitos anos já. Uma das preocupações nossas é com a questão da segurança, porque a dificuldade que a polícia tem de atender os produtores, os cafeicultores na zona rural, porque o Nepomuceno é uma área muito extensa, tem mais de 2 mil quilômetros de estrada rural, e a polícia demora muito para chegar. O que o senhor tem para a segurança pública, principalmente para a zona rural? A pergunta é muito boa. Hoje a gente sabe que a segurança, nos quatro cantos do Estado e do país, é uma demanda muito grande, está faltando muita segurança. E hoje a lei está muito frouxa, e o menor, sabendo, às vezes, do privilégio que tem, ele acaba aproveitando dessa ocasião e está crescendo a criminalidade a cada dia. Então, o que nós recomendamos é nós unir. O Nepomuceno tem 29 mil habitantes, e eu tenho certeza que lá não tem 29 bandidos. Então, 99% do povo é bom, honra com seus compromissos e é trabalhador. Às vezes, tem meia dúzia de bandidos que fazem um estrago muito grande. O que nós temos que fazer? Organizar. Nós temos que ser mais organizados que eles. E acho que nós precisamos apoiar a polícia militar, a polícia civil, encostar neles. Lá em Nova Resenha, na minha cidade, nós criamos uma rede de propriedades rurais protegidas, cadastrando, identificando e colocando uma placa com um código em cada propriedade e criando um banco de dados. Às vezes, 10 horas da noite, a polícia é acionada para ir em um bairro, às vezes, 20 quilômetros da cidade, às vezes, é um militar novo que está lá, e está de plantão e não sabe ir. 10 horas, 11 horas da noite, não tem para quem perguntar. Ele vai chegar lá no outro dia cedo. Tendo esse banco de dados, ele é um aplicativo que coloca no computador da polícia e dentro de 15, 20 minutos ele está lá. Então, nós estamos até conseguindo, através do Com Café, esse aplicativo, esse banco de dados para cada município. Mas é interessante que a Emater, os sindicatos, os presidentes de associação, que se unam. Porque, se nós estivermos unidos, nós ficamos mais fortes, mais organizados. E, quando os bandidos veem que nós estamos organizados, eles devem ir para outra região. Se eles veem que não tem espaço, que as coisas ali não estão fáceis, a hora que ele vê uma placa da polícia militar e que faz parte da rede, ele vai pensar duas vezes. Aí, além do banco de dados, tem o grupo do WhatsApp, dos comércios da cidade, dos produtores rurais, que nós participamos, eu participo. E, às vezes, tem um caminhão de gaiola suspeito rondando uma propriedade a 10, 11 horas da noite. Às vezes, liga, coloca no grupo, olha, tem uma suspeita aqui na nossa região, podia dar um pulinho aqui. É 15, 20 minutos, meia hora, a polícia está lá. E, depois que nós colocar essa rede em toda a nossa região, nós já colocamos, estamos organizando, fizemos uma reunião em Machado, com 20 cidades. Até a Isa, a prefeita, estava lá, estavam todos os vereadores, o Lineu, o Tonelli, estava o Mário, estavam os vereadores lá participando, já fizemos uma reunião lá com 20 cidades. Fizemos uma reunião em Muzambim, no Instituto Federal, com mais 20. E, sexta-feira, dia 19, agora, nós estamos fazendo uma reunião com 22 cidades em Passos, onde nós vamos ver se nós montamos esse aplicativo, esse banco de dados, em 60 cidades, e depois que nós criarmos uma rede para Nova Resende ajudar a Nepomuceno. Nepomuceno ajudar a Piuí, para a nossa região ficar coberta com essa rede. Se nós estivermos organizados e somem um caminhão, uma moto, uma caminhonete, lá em Nepomuceno, mas se ele estiver em Guaxupé, em São Sebastião do Paraíso, na nossa região, todo mundo vai estar de olho. Se nós organizar, nós vamos dar mais condição de trabalho, mais agilidade para a Polícia Militar. Às vezes, tem um quadro de efetivo que não é suficiente. Mas, se nós organizar e nós ajudar eles, às vezes, com pouco, mas com mais qualidade, pode atender melhor toda a comunidade. Queria deixar um abraço à prefeita e agradecer de ter participado, de estar participando do Consórcio do Café e estar participando também do Programa de Propriedade Rurais Protegida. a todos os vereadores que foram, que levaram, que tiveram interesse. Quero deixar um grande abraço ao ex-vereador Cráudio, meu amigo, ao Túler, e o ex-prefeito Marco Memento, que também é meu amigo, gosto muito dele, sempre visitou o nosso gabinete. Quero deixar um abraço a todo o povo de Nepomuceno e, mais uma vez, deixar o nosso mandato à disposição. Música 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 Obrigado.